Um dia depois de revelar que os Estados Unidos mataram dois reféns ocidentais em uma ação fracassada contra a Al-Qaeda, Barack Obama reuniu funcionários do setor de inteligência nesta sexta-feira. O presidente e equipe lamentaram as mortes do americano Warren Weinstein e do italiano Giovanni Loporto. Todos nós sangramos quando perdemos a vida de um americano. Todos nós lamentamos quando qualquer vida inocente é tomada. E eu sei que todos e cada um de vocês entendem a magnitude do que fazemos e os riscos envolvidos. Weinstein, um trabalhador humanitário de 73 anos, foi sequestrado pelos extremistas em agosto de 2011 na cidade de Lahore. Loporto, de 39 anos, exercia a mesma função e desapareceu em 2012 também no Paquistão. Um porta-voz da Casa Branca informou que o governo pagará compensações às famílias das vítimas.